Chegou o marompa Tá sem ideia, vai chegar na novinha Sei que ela é foda, também tá na minha Vou mandar mensagem aqui, quero ver se ela vai sentar Devagarinho, 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 ela vai quicar Ei, tudo bem, como tá? Ei, Rosado, já tá querendo te botar De precedência é potência Você já sabe quem ela é Devagarinho, devagarinho, vai sentar Tava sem ideia, vai chegar na novinha Sei que ela é foda, sei que ela tá na minha Vou mandar mensagem aqui, pra ver se vai rolar E se ela aceitar, vou botar ela pra sentar Devagarinho, como tá? Ei, Rosado, já tá querendo te botar Do centro Dibra, 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 dibralinho, tu vai sentar Dibra, 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 dibralinho, tu vai sentar Dibra, dibra, dibralinho, tu vai sentar Dibra, dibra, dibralinho, tu vai sentar Jibra, 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 intumba e senta De lá, de lá, de lá Dipira díblas, díbol youtube seuível marrom Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também Tento acreditar, mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar assim, bebê, o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa é sobre mim Fala que me ama, é cedo demais, pra mim não faz Eu gosto de você só tanto, de te ver, sem tanto, de me ver Me dando, me dando, certo, mas eu tenho que falar Fala que me ama, é cedo demais, pra mim não faz É a potência Fala que me ama, é cedo demais, pra mim não faz Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também Tento acreditar, mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar assim, bebê, o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa sempre minha Fala que me ama, é cedo demais, pra mim não faz Eu gosto de você solta, dific E aí, novinha Vai, carica Queda, pois, amigui da boca Vai, carica Queda, pois, amigui da boca A novinha ficou sabendo que eu peguei a amiga dela e deixei bem louca Agora, ela, eu quero em mim dar Vou botar, botar, vou botar, botar GDC10, é pobre em seu Vai, carica Queda, pois, amigui da boca Vai, carica Queda, pois, amigui da boca Vai, carica Vai, carica Vai, carica Queda, pois, amigui da boca Vai, carica Queda, pois, amigui da boca Vai, carica Queda, pois, amigui da boca Tá ligado, é? Vim do mito, sério, deixa o beat Queda, carica Queda, pois, amigui da boca Queda, pois, amigui da boca A novinha ficou sabendo que eu peguei a amiga dela e deixei bem louca Agora, ela, eu quero em mim dar Vou botar, botar, vou botar, botar Até, 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 até o dia clarear Vai, carica Queda, pois, amigui da boca Vai, carica Queda, pois, amigui da boca Vai, carica Vai, carica Vai, carica Vai, carica Queda, pois, amigui da boca Vai, carica Que é da brisa, briga a boca